24 de agosto de 2022, estamos iniciando mais um programa Taperá Debate com os jornalistas Jorge Duarte Rodrigues e Nelson Lisboa. Nelson, qual o assunto principal da semana? A primeira coisa que nós vamos falar, Walter, primeiro eu quero aqui deixar um parabéns ao senhor por ser o diretor de um jornal que é reconhecido pelo público, inclusive na internet, como um jornal imparcial. Esse final de semana... Não vamos exagerar público, mas pelo menos por uma pessoa que antes costumava criticar o Taperá, a minha pessoa também, né? Sim, e o senhor participou do programa da Rádio Amiga FM, dos colegas Ferreira Buda e Tiago Isla e João Conte. Tiago está de licença. Sim, e o João Conte, e ela entrou lá, fez um comentário elogiando o seu jornal por ser um jornal imparcial, e isso é um reconhecimento. Ela usou esse termo aí, puxa vida, a gente se sente recompensado quando uma pessoa que já fez crítica no jornal Taperá considera que o Taperá é um jornal imparcial. E eu não conheço essa pessoa, e também não estou interessado em conhecer, mas, segundo você me informou, ela é comissionada na prefeitura. Sim. Ela exerce um cargo de confiança, quer dizer, ela foi colocada lá, não para o concurso público, por preferência do prefeito. Pode ser que ela tenha outras qualidades, mas, eu não escuto, não conheço o trabalho dela, não posso opinar. Mas, ela dizendo que o Taperá é um jornal imparcial, partindo de uma pessoa que sempre faz críticas ao jornal, puxa vida, isso aí é o reconhecimento do trabalho que nós executamos. Parabéns. Qual a carga que ela exerce na prefeitura, que setor da prefeitura? Ela é ligada à Univesp, à Universidade em virtual do Estado de São Paulo. Universidade. Ela é como diretora do programa aqui em São Paulo. Ela tem cabedal para julgar um jornal como é imparcial, porque o jornal só fala a verdade, não pende para nenhum lado, do que parcial. Parcial é aquele que distorce as notícias. Nós não somos parciais na opinião dela, nós somos imparciais. Muito obrigado, agradecemos de coração, muito obrigado. E é um comentário imparcial. Não vamos perder do assunto. Vamos para frente. Não vamos arrugar. Você está com a principal notícia, isso não é a principal notícia, pós. Não, mas é bacana a gente começar com um elogio, não é todo dia que a gente escuta um bom elogio como esse. Agora, faz de conta que nós estamos começando o jornal agora. Vamos lá. O programa agora. Qual a principal notícia? Seu Walter, parece um filme repetido, parece março, fevereiro, março de 2020 e Deus queira que todos nós estejamos errados. Lá, fevereiro, março de 2020, abril, maio, quando a gente começou a dizer no jornal, surgem os primeiros casos suspeitos da Covid, surgem os primeiros casos confirmados da Covid. A primeira notícia, então, lamentável, né? Sim. E infelizmente... Está abrindo os olhos das pessoas, né? Sim. Essa doença que também pode causar sérios problemas. A gente, o mundo tem assistido com preocupação o aumento dos casos da varíola dos macacos. Que não tem nada a ver com os macacos. Que não tem nada a ver com os macacos. Já tem casos confirmados em Deatuba, Itu, Sorocaba e Salto. Segundo a Secretaria da Saúde me informou essa semana, nós temos quatro casos suspeitos dessa doença. Sendo um deles, está sendo analisado em laboratório e a pessoa está sendo orientada a fazer o isolamento dentro dos protocolos necessários para evitar a propagação da doença. Parece um filme repetido que assusta. Afinal, a gente viveu aí mais de dois anos e até hoje a Covid continua preocupando. Então, varíola dos macacos, Salto tem quatro casos suspeitos, um deles está sendo analisado e a pessoa está sendo tratada dentro do protocolo para evitar qualquer propagação dessa doença que também preocupa, Walter. É, preciso muito cuidado, né? A outra... O outro assunto, o senhor foi procurado, antes que pense... Ah, é o Nelson que procura pelo novo, o senhor foi procurado por um cidadão para falar sobre a questão do concurso da Guarda Municipal. Eu falei com essa pessoa, eu coloquei o jornal à disposição, eu falei... E ela se dispôs a procurar o Ministério Público também para relatar as dúvidas, as suspeitas dela. E esse cidadão, assim como os demais, esperam um pronunciamento mais objetivo da Prefeitura a esse respeito, para que seja garantida a lisura. E a Prefeitura, palavra dessa pessoa com quem eu também conversei, a Prefeitura, ela é tão vítima dos possíveis problemas quanto as pessoas que prestaram o concurso da Guarda Civil Municipal. O Jorge teve esse... Dá licença um pouquinho, mas se ela é vítima também, deveria se posicionar com mais veemência, com mais transparência, que é o termo correto. Então, evidentemente que se não houver nenhum problema, se a Prefeitura achar que não tem problema nenhum, tudo bem, justifica-se o silêncio da Prefeitura. Mas ela tem reiterado, às vezes, dizendo que não há nenhuma irregularidade, que o concurso não foi paralisado, apesar do secretário dizer que foi. Então, quer dizer, não se pode fechar os olhos para tantas denúncias? Sim. Se a gente fosse publicar todas as denúncias que nós recebemos, a gente faria uma verdadeira revolução em salto. São coisas do arco da velha, como se dizia, no seu tempo, entende? Sim. Puxa vida, os vereadores também parecem que não querem saber desses problemas relativos ao concurso. Nenhuma palavrinha dizendo assim, bom, concurso nós estamos de olho, hein? O senhor, pelo menos isso. O único que se manifestou na sessão de ontem foi o Benedito Mancaio. Diz que existem denúncias que isso aí tem que ser apurado, tem que ser visto e tal, mas foi a voz, a única voz que abordou esse assunto. Os outros vereadores, talvez eles estejam pensando, se a gente botar fogo na fogueira, isso é bom, né? Botar lenha na fogueira, a coisa pode complicar aí, algumas pessoas podem ser prejudicadas. Nós não queremos prejudicar ninguém, nós queremos apenas que se apure as coisas, mesmo que seja nos bastidores. Mas parece que nem isso está havendo, né? Essa pessoa, por exemplo, fala, você foi chamado para dar sua opinião, para contar esses fatos em sigilo, não revelando publicamente? Falando, não, até agora ninguém quis saber. E os outros também que têm se manifestado também não foram consultados, o Ministério Público ainda não se manifestou. Também a gente não pode exigir que de uma hora para outra a gente tome uma providência. Espera-se que o Ministério Público não tome uma atitude radical, não afeta os outros concursos que não têm nada a ver com isso. Repetimos, tem três concursos, a da Prefeitura, o do SAI e da Guarda. O único que está tendo problemas é o da Guarda. Os outros tranquilos, tudo está correndo normalmente, aconteceu domingo, né? Sim. Mais uma fase ou primeira fase? Não, foi a... candidatos de diversas áreas prestaram a prova nesse domingo. Nesse domingo. Tudo correu normalmente, não houve troca de prova, excelente, a empresa está de parabéns, a Prefeitura está de parabéns, os candidatos estão de parabéns, não houve nenhuma denúncia, nada, absolutamente nada. As únicas denúncias envolvem a Guarda Civil Municipal. Se envolvem só a Guarda porque houve problemas. Qual o interesse da pessoa... De tanta gente falar... De pessoas que foram aprovadas no concurso, foram aprovadas, tem feito, segundo o nosso conhecimento, pessoas que foram aprovadas no concurso, tem reconhecido que houve as irregularidades. Troca de provas, o prefeito minimizou a troca de provas. Ele disse que apenas houve um atraso no começo. Não foi atraso. Quarenta minutos de atraso não é atraso numa prova, num concurso. Teve que ser impressa a prova porque foi distribuída a prova errada. Então, nós sempre isentamos de culpa a Prefeitura, sempre isentamos de culpa a empresa. Mas, sempre defendemos também que as denúncias, sejam elas quais forem, devem ser investigadas. Se alguém fizer uma denúncia que tem gente roubando água lá do manancial... A Prefeitura vai em si? A Prefeitura vai investigar? Quando sei que... Evidentemente que vai. O concurso público tem a mesma importância de uma denúncia relacionada à água, à energia elétrica, aos gatos da energia elétrica. Não é função da Prefeitura, se quer da empresa. Mas a Prefeitura pode encaminhar a empresa, as reclamações. A água, então, é muito mais importante também. Então, quer dizer, tem denúncia, não é por uma pessoa. Quando é feita por uma pessoa, apesar de também se tiver fundamento, tudo bem. Mas, várias pessoas, quatro no Ministério Público, três da Prefeitura, duas agora... Três no Jornal. Três no Jornal. Três no Jornal. Três no Jornal. Essas pessoas sabem que estão correndo risco de serem prejudicadas. Mas, mesmo assim, denunciam. Então, vamos investigar. Maravilha. Walter, um outro assunto que tem trazido bastante preocupação na cidade se refere à dengue. O Centro de Zoonoses de Salto tem verificado um aumento de quatro vezes o número de casos confirmados até o dia 20 de agosto. Quatro vezes mais casos do que em relação ao mesmo período do ano passado. Jardim das Nações, Parque Laguna, Santa Cruz, são os locais de maior incidência do problema. É um problema que ninguém precisa pagar o preço para ver se é bom, se é ruim, se mata ou não mata a questão da dengue. Cada um de nós temos que fazer o seu papel, porque, do contrário, a gente pode ter sérios problemas nesse caso da dengue e também na cidade de Salto. E a Covid, hein? Então, eu vou dar uma atualizada na questão da Covid, o número de casos, segundo os boletins da Prefeitura, tem caído muito em relação ao mês passado. Felizmente, graças à vacina e graças à ciência, o número de óbitos na cidade tem sido quase zero aí nos últimos quatro, cinco meses. Geralmente, sobe esse número de casos, principalmente foi no Carnaval, agora nas festas juninas também, cresceu bastante, depois acaba. É só ter um evento com grande participação do público que esse número aumenta. Sim. Vamos esperar que isso não venha a acontecer novamente, porque a tendência tem que ser sempre de abaixar. Não vamos acabar com a doença em dois tempos aí, em três tempos. Mas, pelo menos, a redução do número de casos é importante, mais ainda o número de mortes. O número de mortes tem caído, né? Sim. Isso é muito bom. Três ou quatro óbitos nos últimos cinco meses. Excelente. Excelente não, porque morreu não é excelente, mas, digo, outras vítimas... Perto do pavor que a gente já inventou, né? E outra, se fosse como nos anos anteriores, nos tempos anteriores, haveria um número maior de vítimas, o que seria mais lamentável ainda. Jorge, se não vai ficar só aqui a bola, vamos lá. Você primeiro fale do concurso, você esteve em alguns locais fazendo fotos para a edição do jornal, foi tudo tranquilo? Transcorreu tudo normal, tanto no período da manhã como no período da tarde. Até mim não chegou nenhuma denúncia, nenhuma irregularidade. Então, só do problema da guarda, a gente continua ouvindo pela cidade a denúncia. E é uma injustiça, Leandro, com quem participou desse concurso e não teve acesso a gabarito, não é mesmo? Então, é possível acesso. É possível acesso. Houve quem teve acesso aos gabaritos, né? Isso precisa ser provado. Não adianta falar assim, jogar a notícia no ar assim, só como suspeita. Tem que provar. Se não provar nada, esquece. E nós afirmamos isso na edição de sábado, baseado nas denúncias que estão no Ministério Público Estadual para serem apuradas. Quem está afirmando isso não somos nós do Jornal Tapeirá. São os autores das denúncias protocoladas no Ministério Público. Certo? Sim. Bom, no último sábado eu estive na cidade de Raabim. É um projeto da Aliança de Misericórdia que está sendo instalado aqui em Salto, lá no bairro do Lajeado, né? É bairro do Lajeado, né? É um bairro, é como vocês dizem, é um bairro. Estrada do Lajeado, é porque tem esse o Lajeado ali ao lado. E nesse local... Não seja uma denominação oficial. É, mas às vezes quando eu vejo edital no jornal, coloca como o bairro do Lajeado, as empresas que lá se instalam. E lá foi inaugurada a primeira casa ecológica desse movimento católico, chama-se Aliança de Misericórdia. E o projeto é que se construam 321 casas nesse local. É uma área enorme, de mais de 500 mil metros quadrados. Destinada a... Destinada a recolher pessoas em situação de rua, dependentes químicos, para dar uma nova oportunidade para essas pessoas, para elas que sejam reinseridas na sociedade. Muito bom. Esse pessoal marginalizado vai poder se instalar lá, mas também não vai se instalar como se fosse um hotel. Eles vão ter que também trabalhar, os que já tinham uma profissão e abandonaram, vão ter a oportunidade de voltar. Ótimo, ótimo. A exercer essa profissão, inclusive na construção dessa moradia. Edubaram o peixe, né? Exatamente, ensinaram a pescar. E para essa inauguração da casa ecológica, ocorreu uma missa campal no local. E nós recebemos a presença do novo bispo da diocese, Dom Arnaldo Cavaleiro Neto, que presidiu a celebração. Estiveram autoridades, prefeito, presidente da Câmara, vereadores. E o projeto é muito interessante. Espero que... E eles vão depender também de doações. De doações e também de trabalho voluntário de quem desejar participar desse projeto social. Então, questão de parabéns. Parabéns. Tanto os empresários que doaram a área e também a Aliança da Misericórdia com esse projeto. Se não fossem os empresários, não existiria o projeto. Nelson, deixa eu falar. Um assunto importantíssimo também foi a realização da segunda conferência pela disposição do Rio Tietê, realizada no último sábado pela manhã no SEC. Não houve apoio da população. É lamentável dizer isso, mas a sala do Palma de Ouro estava praticamente vazia. Pouca gente. Vazia não é exagero, mas pouca gente. Acho que nem metade das poltronas. Então, lamentavelmente, mas foi muito interessante. Eu assisti de começo ao fim, ouvi os pronunciamentos, destaquei uma afirmação do Esmar Ferrari, do Inervado, que estava representando o Inervado. Ele disse que nunca vai acabar a poluição no Rio Tietê. Na hora que ele estava falando isso, eu falei, pô, o que nós estamos fazendo aqui então, né? Você não vai ter a poluição. Mas ele procurou se justificar dizendo que os governos, o governo do Estado, principalmente, que é o maior responsável pela poluição do Rio, ninguém deu as caras, ninguém do governo, nem o encarregado da limpeza do Palácio dos Bandeirantes apareceu. Ninguém, ninguém. E nem uma carta de justificativa. Nada, nada, nada. O governador, evidentemente, está em campanha, não se exigiria que ele viesse. Mas o secretário do Meio Ambiente, ou uma outra secretaria que tem relação com a poluição do Rio, deveria, não vem, ele não tem um chefe de gabinete, não tem sei lá quantos assessores, manda um representante, pelo menos, estou aqui representando o governo do Estado. Ele ia receber muito xingo, merecidamente. Mas pelo menos o governo do Estado estaria representado. Todos lamentaram. O Paulo Takayama, o prefeito, o presidente da Câmara, o Inefate, todas as entidades participantes lá, tiveram oportunidade. O secretário do Meio Ambiente de Salto, o que mais compôs a mesa? O diretor do SAI. Quer dizer, todos eles estavam lá, todos eles sacrificaram no sábado, que é o descanso dessas pessoas, e estiveram lá, permaneceram várias horas. Depois do almoço foram até a... Pobilião das Artes. Puxa vida! Não tem apoio ao governo do Estado. No fim, a gente fala, pô, o Esmar acho que está certo. Nunca vai acabar essa poluição do Rio Tietê. Pode diminuir. Ontem mesmo, na Câmara, o Antônio Cordeiro falou que Guarulhos, que foi exaltada pelo governador quando esteve em salto, Guarulhos vai tratar o esgoto, vai tratar coisa nenhuma. Guarulhos, segundo o Cordeiro, com informação de um deputado petista lá da região, tem duas usinas de tratamento de esgoto. É usina? Estação de tratamento de esgoto. Estação de tratamento de esgoto. Duas, prontas desde 2016, e até hoje não foram ativadas. Quer dizer, Guarulhos e outros municípios, não tem nenhum interesse, o único que está preocupado realmente com a poluição do Rio Tietê é salto que recebe aquela enxurrada de dedê, não é enxurrada de água, é enxurrada de lama sujeira, lixo, isopores, garrafa pet, todo aquele material que devia ser colocado no museu, o museu da poluição que devia ser criado em salto e trazer para conhecê-lo as autoridades estaduais. E as cidades ribeirinhas também, parece que só veio a cidade representada ali, Santana do Parnaíba que tinha representado. Que é a que também sofre. Nem Itu parece que não foi no estelo dessa reunião. Ninguém. As cidades que são banhadas pelo Tietê, que deviam se preocupar, ah, problema de salto, é eles que ficam lá com o resto, com o volume maior de poluição, de objetos, eles que se danem. É isso aí. Infelizmente. E falta as cidades incluindo o salto? Tem que ser que parabenizar os promotores dessa reunião. Foi a Associação dos Engenheiros, Engenheiros, Associação Comercial, Associação das Indústrias, o Inevato, e outras empresas que nós vamos destacar no nosso instante de sábado, que eu não me lembro agora de todas elas, para não cometer injustiça, a gente não vai querer relacionar todas. Mas, eles estão de parabéns, porque esse movimento não pode acabar. Foi a segunda conferência, a primeira parece que foi em 2019. É, e não foi mais por causa da Covid, mas não vou ouvir nos anos anteriores. Isso tem que se repetir sempre. Eles vão enjoar de ouvir salto reclamar, mas isso aí tem que ser levado até o Palácio dos Bandeirantes. É, tem que ser... Eles estão enganando nós faz muitos anos, prometendo. O Fleury falou que nós íamos beber água no rio. Você bebeu água? Você bebeu? O Fleury, nossa... Se tivesse bebido, se tiveram bebido, vocês estavam aqui agora. Vocês estavam falando sozinhos. Talvez o Fleury tenha bebido, que eles já morrem também, né? Infelizmente, a gente teria que, na verdade, Walter, fazer a briga política, igual a esse ato que foi realizado, e também fazer a briga jurídica, igual o prefeito de Itu conseguiu uma decisão na justiça. Tem que ir nos dois campos, brigar politicamente e brigar juridicamente. Mas aí é, qual prefeito vai querer se indispor com o Estado? Se o Estado derrama, além de uma montanha de sujeira, derrama uma montanha de dinheiro. O governador prometeu que daqui a oito anos a poluição... Daqui a oito anos ele deve estar fora da política, não sei se vai se reeleger ou não. Mas ele falou, eu falei isso? Não, não foi bem isso que eu falei. Eu falei que em 2080, que vai acabar. Não é oito anos. Nem vai. Jorge, vamos lá. Estamos quase no final de agosto, em setembro teremos a nossa festa do salto. Eu acabei de receber uma mensagem agora pelo WhatsApp do secretário Zéia. O parque de diversões que será instalado lá na praça Arquimedos Amorha irá patrocinar os shows da festa do salto. Além disso, ainda patrocinará a decoração natalina no final de ano. Ótimo. Mais um ponto positivo para a economia do município. da prefeitura. Mesmo que a prefeitura está com os cofres abarotados, se conseguir auxílio da iniciativa privada, ótimo. A economia para o município é importante. Para encerrar do meu lado, Jorge, o SAI começou essa semana a trocar o segundo filtro da estação de tratamento de água do Jardim João Jabur do Ribeirão Buru. Com isso, a região noroeste vai ter algumas variações no fornecimento de água. É uma iniciativa muito boa que vai melhorar ainda mais o atendimento naquela região. A gente espera que aconteça tudo certo igual aconteceu na primeira troca. É o segundo de quatro filtros que devem ser trocados. no sábado eu tive na abertura do campeonato Amador da Série A organizado pela Liga Desportiva Saltense um evento maravilhoso homenagem ao Og Garcia que teve lá com a família para receber a homenagem. Os times fizeram uma bela numa partida o Vila Norma e o São José foi uma partidona muito boa. O campeonato promete ser bem disputado com duas goleadas e a outra última boa notícia do esporte Walter Salto teve aí um campeão nacional de Parataekwondo é um projeto aí do professor Antônio Marcos que tem revelado grandes atletas nessa modalidade esportiva meninos e meninas de Salto que já estiveram em campeonatos mundiais e que tem ganhado tudo aí pelo país na modalidade do Taekwondo é um para-atleta eu estou fazendo uma matéria para a edição de sábado campeão brasileiro. Na Câmara ontem teve uma decisão importante também o vereador Antônio Cordeiro e outros apresentaram o projeto que estabeleceu a utilização das calçadas fronteiriças a bares restaurantes padarias todos os estabelecimentos que atendem o público presencialmente e o prefeito vetou o projeto apesar da assessoria jurídica da Câmara procuradoria jurídica parece que é o nome correto ter considerado que não houve que o projeto não era inconstitucional o prefeito entendeu que sim e vetou totalmente o projeto o que foi feito o vereador Antônio Cordeiro que é ferrenho posicionista com o seu assessor Jorge segundo informações tem capacidade também foi aproveitado várias vezes já e o vereador Fábio e o Jorge foram conversar com o prefeito para encontrar uma solução para isso porque se os vereadores não aceitassem o veto aliás não aceitassem o veto o prefeito iria recorrer à justiça ficaria suspenso e demoraria sei lá quanto tempo anos até para ter uma solução a justiça é demorada a gente sabe disso então eles conseguiram um acordo com o prefeito do prefeito fazer um novo projeto aproveitando muitas das sugestões apresentadas no projeto do Cordeiro e de outros vereadores por isso eles aprovaram o veto quer dizer o projeto então deixou de tramitar na câmara e foi enterrado o projeto entre aspas e o prefeito mandou ainda ontem o outro projeto para os vereadores agora vão estudar surgiu desse acordo feito importantíssima essa atitude tanto da câmara como do prefeito deve haver nos casos polêmicos como esse uma reunião entre as partes um diálogo um diálogo entre as partes para chegar a uma conclusão que beneficie os estabelecimentos comerciais precisam dessa autorização de uma lei que lhes permita utilizar as calçadas desde que se deixe espaço para os pedestres desde que não se estacionem vagas de estacionamento que parece que era o projeto antigo da câmara mas fazer isso aí absurdo vai usar vaga de estacionamento que é brincadeira e que não se prejudiquem os vizinhos também que haja uma enfim que haja uma legislação uma lei que não atrapalhe ninguém e beneficie aqueles que estão reivindicando esse benefício então chegou-se uma conclusão agora o projeto vai ser analisado pelas comissões permanentes da câmara depois irá a plenária para a votação e a gente espera que esse acordo aí prospere que chegue ao seu final e que se tenha uma lei atual condizente com a situação porque antigamente Salto não tinha esse problema hoje com os jovens querendo se reunir à noite nos finais de semana ou menos durante a semana às vezes o estabelecimento está lotado ou eles querem ficar ao ar livre e tal então existe essa possibilidade agora desse projeto parabéns assim que tem que ser câmara e prefeitura não pode se degladear entre eles aliás parte mais da câmara do que da prefeitura a prefeitura só se mantém em silêncio em determinados casos os vereadores atacam mesmo e tal e pelo menos agora aí se encontrou uma solução que isso sirva de exemplo para as próximas para a votação que vão se suceder ainda para projetos polêmicos é só reunir um ou dois vereadores vai lá falar com o prefeito transmite para os demais o que foi acordado pronto problema resolvido pelo menos que a gente espera se for levantar problemas agora em relação ao projeto do prefeito daí cai por terra esse acordo tudo mais é isso né senhor exatamente mais alguma coisa não nós estamos fazendo as entrevistas com os cinco candidatos de salto sim a assembleia legislativa e a câmara federal sim são os cinco candidatos nessa quinta-feira é o Terasaca nessa quinta-feira nós faremos a publicação da entrevista com o doutor Claudio Terasaca na semana seguinte está prevista com o que é o que é na outra semana Ezequiel Ezequiel Damasceno Damasceno depois a doutora Graziella Costa doutora Graziella e os dois candidatos da câmara federal que são o Tiago Ísola e o Vinícius Saldino é isso aí é o vai atrever dia 24 de setembro né é a contribuição do jornal Taperá para que o cidadão possa conhecer os candidatos de salto e com isso decidir de uma forma mais equilibrada e tranquila pelo seu voto seja para quem for outros meios de comunicação rádio programas de TV jornais tem feito entrevista também isso é importante todo mundo analisando aspectos da vida de cada um deles dos seus projetos isso é importante para orientar a população para votar com correção no dia 13 de outubro 2 de outubro domingo onde vamos votar deputado federal deputado estadual senador governador e presidente será que vai demorar uns 10 minutos cada um que vai votar tem que levar a colinha é isso aí muito obrigado até a próxima semana e aí Legenda Adriana Zanotto